Nossa, aprendi ali aonde. Vou mandar o link aqui para o Givaldão. Tomara que esteja melhor. Givaldo, Givaldo, Givaldo. Outro link, mano. Tem que dar bom agora. Ô, papai. Ai, papai! Ai, papai! Vamos lá. Olha aí, papai. Isso aqui tem que dar muito bom. Essa live está imperdível, meu Deus do céu. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente já está online aqui. Tem duas pessoas nos assistindo. O Givaldo já chegou. Aê! Agora sim, senhoras e senhores. Bem-vindos à live. Já deixa like no vídeo. Sacanagem. É muita sacanagem, mano. Agora vou ter que reconfigurar tudo lá no YouTube. Givaldão entrou aqui, ó. Cadê Givaldo? Givaldo, vai para a tela maior. Aqui. Opa! Agora sim, hein? Voltamos. Voltamos. Pô, acho que o formato assim fica até legal, né? O chat aparecendo aqui, que tal? Deixar assim. É, verdade. Eu vou deixar assim. O som de cinema, agora sim. Não, realmente. O som está bem mais alto. Pô, agora sim. Agora sim, galera. Poxa, eu só vou pedir aquele like maroto para vocês de novo. Poxa, já que a gente está fazendo aqui... Caraca, é o primeiro papo maroto que tem parte 1 e parte 2. Cara, que demais. Eu falei que a internet ia pesar. A internet ia pesar porque, porra, um convidado é de peso, cara. Pô, eu aprendi a montar sete frases na sessão da tarde. Tivemos falhas técnicas aí, mas voltamos. Pô, muito técnicas. Som de cinema, morandini. Só morandini que chegou aqui. Deixa eu ver. Tem duas pessoas assistindo a gente. Vamos lá. Vou aqui... Vou ter que configurar tudo de novo aqui. Enquanto isso, eu vou configurando. Caraca, não sei o que aconteceu aqui. Realmente, realmente, o problema era comigo. Cara, o som realmente voltou... Voltou melhor. Voltou melhor do que estava para mim. Caraca, eu não sei o que aconteceu. Givaldo, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei aqui boladão. Agora eu vou ter que botar aqui a template de novo. Tudo do zero. Vamos lá. Tá, acho que agora foi. Está 10.10. O pessoal está chegando. Vou marcar um 10 aqui para a galera chegar. Chamou suporte técnico? DTS. A DTS. Agora sim. Está 7.1. 7.1. Agora eu vou poder saudar todo mundo. Olha o Egon Bonfim aí. Olá, eu também estou aqui. São Cristalino. Muito obrigado, Egon. Brincadeira. Eu estava pensando em colocar. Se eu procuro. Pô, show. Dolby Atmos. O pessoal tinha falado que eu voltei. E trouxe o chiado junto. Foi sacanagem. É, cara. Realmente estava estranho. Porque o áudio para mim. Como eu estava dizendo. O áudio para mim estava normal. Não estava com falha nenhuma. Que coisa, né? Negócio estranho. Coisas de internet, né? É porque a gente não está próximo. Caramba. E o tempo aqui ficou estranho. Ficou estranho. De repente foi isso. Deu interferência. É, eu não lembro o que eu estava falando antes. Agora não me lembrou mais. Agora para lembrar vai ser fogo. Eu acho que você estava mostrando. O que é que eu estava falando antes? Porque eu nem lembro mais. É, enquanto. Diego Gaste demais. Mas se morou um brincalhão. Nada disso. Estéreo, hi-fi. Acho que você estava mostrando nas revistas, né? Eu estava mostrando alguma coisa. Mas não lembro mais o que era. Acho que você estava na parte da... Mostrando aquele filme do... Eu falei do... Eu falei do Energia Pura. Não foi? Energia Pura. É. Eu acho que eu mencionei alguma coisa. Depois não lembro. Eu não sei. Bom, então eu vou fazer uma pergunta aqui. Né? Para a gente ir na... Está enganjado. Você tem filme adulto aí? Eu tenho em VHS alguns. Que eu nem sei o estado que eles estão mais. Mas faz muitos anos que elas não são assistidas. Estão tudo encaixotadas. E em DVD eu só tenho um. Que é um filme de vampiro. É o Dark Angels. Mas ele nem é original. Eu estou atrás do original desse DVD. Dark Angels? É, Dark Angels. Agora se você for procurar Dark Angels vai aparecer um monte de filme que não tem nada a ver. Tem um... É, fora esse tem só aquele que não é classificado. Ele é um drama. Que é o Calígula. O Calígula não é o filme que você está falando? É, eu não classifico ele como um filme pornô, no caso. Eu não classifico ele. Eu acho um drama. Uhum. Tirando esses, não tem nenhum outro, não. Pô, maravilha. Mas é um gênero que veio sozinho nessas compras e vendas? Ou uma coisa que da época da locadora tu pegou, guardou? O acervo ficou contigo? Foi, foi assim, muitas dessas foram fitas que eu trazia para testar. E cliente dizia que estava com defeito, dizia que não estava passando a fita e tal. Eu trazia para testar, deixava as fitas aí e não levava de volta. Eu acabava, tanto que a grande maioria nem tem. Muitas eu usei para gravar por cima. Muitas mesmo, especialmente aquelas fitas que eram T140. Uhum, você é ótimo para usar. Nossa, eu gravei Oscar, gravei shows por cima. Filmes mesmo da TV, gravei por cima também. Caramba! Então eu aproveitei bastante essas fitas para gravar. Me economizaram bastante. Que venham mais na frente. Eu também apaguei um monte aqui. Eu apaguei várias, assim. E outra, né? Tem... Não tinha capa. Mesmo que eu fosse oferecer no Sebo, não iam pegar. Não iam. Não iam pegar, não tinha capa. Eu não ia perder tempo procurando capa em outra locadora, pedir para Xeroca. Eu não ia perder tempo para isso. Aí eu, ah, quer saber de uma coisa? Bora gravar por cima. EP, né? Gravando em EP. Ih, vai. Dura a beça. O Luiz está falando que ele alugava muita camisinha assassina. Eu tenho camisinha assassina aí. Camisinha assassina na locadora era difícil você achar uma locadora que tivesse essa fita. É mesmo? Era difícil. Aqui era difícil achar. Eu lembro que só tinha, acho que, duas locadoras aqui perto que tinham essa fita no acervo. E tu chegou ao lugar? Cheguei. Eu gosto desse filme. Acho muito divertido dele. Eu tenho ele também em VHS. O Luiz me deu o DVD. Ah, o Luiz é um cara presenteador, né? Ah, o Luiz é um cara sensacional. Foi uma das grandes amizades que a internet, o Facebook me trouxe. O grupo mesmo, o grupo Curtindo Filmes Adoidado. Quando eu entrei no grupo, foi alguém que me adicionou. Não me lembro agora quem foi que me adicionou lá. E eu quase estava saindo, porque eu meio que fiquei cansado de grupo, de colecionismo, especificamente no Facebook, principalmente por conta de muita gente arrogante. Tem bastante, né? Muita gente, assim, que... Na verdade, espaço. Agradecemos que você não gostou, Luiz. Mande! É. Aí... Então, eu... É o único grupo, na verdade, de coleção, assim, fora de VHS, especificamente. Mas é o único grupo de coleção que eu não saí. Eu não saí. Eu achei um ambiente, assim, muito legal. Eu fiz boas amizades lá também. Eu vejo que o pessoal lá gosta de falar não só da questão da mídia em si, mas comenta-se muito dos filmes. Então, é um ambiente que eu me sinto bem à vontade. No início, eu estava mais... Como é que eu digo? Temeroso de dar minhas opiniões em relação a filmes. Gravar aqueles vídeos específicos falando de filmes. Hoje eu estou raramente fazendo. Mas uma vez ou outra eu ainda faço, quando é um filme que me empolga muito. Claro que no canal tu costuma botar mais o que lá? Ah, assim... Não, no meu canal eu deixei específico para um acervo digital de trailers. Eu gosto muito de trailers de filmes. Muito. Eles me trazem, assim, muitas boas lembranças, principalmente de trailers que eu vi no cinema. Tinha um trailer que eu era louco para conseguir. Quando eu consegui, eu revi várias e várias vezes. Óbvio, não na fita. Eu capturei o trailer e assisti no MKV, né? E a fita eu deixo guardadinha lá. Que é o trailer do filme Soldado Universal. Eu vi esse trailer na época, no cinema. Quando eu fui assistir, acho que foi o Vencer ou Morrer. Se não me engano. Vencer ou Morrer. É com o Van Damme? Isso, exatamente. Eu fui ver ele no cinema e passou o trailer do Soldado Universal também. E eu fiquei fascinado por aquele trailer. A narração do Jorge Ramos. Ele falando lá... Soldado Universal. Ah, é assim mesmo? Nossa. É quando ele começava, né? Cara, aquelas narrações fazem muita falta nos trailers atuais. Pois é. Muita falta. O filme do... O Morandini falou ali que ele ama os trailers da Paris. Eu adoro os trailers da Paris. Adoro os trailers da América. Inclusive, eu comecei o canal quase que exclusivamente postando só trailer da América e da Paris. Aí depois foi que eu fui variando, variando, variando. E hoje eu posto trailer de todas as distribuidoras e de todas as épocas do VHS. Eu não posto trailer de DVD. É a única coisa... Não, Luiz. Não achei ainda o pôster do Titanic, cara. Não achei ainda. Mas ele vai aparecer. Eu vou encontrar. Ele vai aparecer. É muito difícil. É igual tentar... É, é porque eu tenho um pôster do filme do Titanic, daquele da Alpha. Que é o de 96. E eu queria mostrar para o Luiz que ele acha muito bonita a capa do filme. E justamente o pôster é aquela capa do filme, que é o navio afundando e tal. E eu estou para mostrar para ele esse pôster desde que eu falei. Acho que há uns dois anos já, eu acho. Um ano, não lembro. Eu falei... Eu acho que há um ano ou dois anos. O Luiz vai me confirmar aí. Eu falei numa postagem lá que eu tinha esse pôster e ele está enrolado em algum dos cantos aqui do meu quarto. Eu tenho um latão ali, um tonel em latão, que é lotado de rolo de pôster. Eu não abri ainda ele para procurar. Aí tem uns aqui atrás da estante de CDs. Tem um monte do lado da minha cama. Tem um monte no quarto, num guarda-roupa que eu tirei as roupas e coloquei só pôster dentro. Nossa, aí chegou o guarda-roupa. Tem pôster para tudo que é lado. Não, guarda-pôster agora. É, guarda-pôster. Guarda-pôster e guarda-display. Aí tem pôster para tudo que é lado. Em algum desses cantos, esse pôster está. Eu sei que eu não me desfiz dele. Eu tenho certeza. Porque teve um período, assim, que eu saí me desfazendo de muita coisa, porque eu estava para, nesse período, eu estava para me casar e a casa onde eu ia morar era bem menor do que a casa onde eu moro e não tinha espaço para tudo. Então, eu me desfiz de muitas VHS. Muitas mesmo. Muitos pôsteres. Papo de quantos? Ah, não. Nem sei te dizer, velho. Nem sei te dizer. Eu sei que foram muitas caixas. Caramba. Foram muitas caixas. O Patro que mandou se livrar? Não. Até que não. Porque ela era colecionadora também. Aí. Ela era colecionadora também. O problema foi o espaço mesmo. Espaço não dava, não cabia mesmo. Aí eu me desfiz de um display que até hoje eu me arrependo profundamente, que foi o display em tamanho gigante de cinema do filme Uma Jogada do Destino. Caramba. Tamanho gigante? Como assim gigante? Aqueles que ficam na porta do cinema, na entrada? Isso. Em papelão? É, ele tomava um lado da parede todinho no meu quarto. Caramba. Ficava lindo, né? Ficava, ficava. E a foto era os três atores em cima, né? O Emílio Esteves, o Cuba Gooding Jr. e o Stephen Doff. E embaixo, várias cenas do filme e mais abaixo o nome do filme, bem grande. Uma Jogada do Destino. Judgment Night. Cara, esse display era lindo. Lindo. E eu me arrependo profundamente. Eu ia ter me desfeito. Outro, no outro poster que eu me desfiz, que me arrependo muito, mas muito mesmo. Ai. Foi o poster do Scorpion Spring. Uma cidade violenta. Ah, o que que tu fez com esse poster, Jordan? Eu juntei ele sem querer, no meio de um monte que eu tava me desfazendo. Foi assim, cara? Foi. Eu já cometi essas burradas, assim, de juntar coisas e me desfazer e alguma coisa no meio que não era. Tem um amigo meu, que até hoje eu tenho contato com ele, que eu sempre dava os posters repetidos pra ele. E no meio de uma dessas ocasiões, eu juntei um rolo, assim, tinha uns 15 posters repetidos que eu peguei. E no meio foi o poster do primeiro Resident Evil. Só que tem um detalhe. Ele não era repetido. Ah, não. Aí eu só fui descobrir isso. Tempos depois, quando eu fui fazer um vídeo pra falar do Resident Evil 5. Na época que ele ia... Ah, não. 5 não. Perdão. 5 não. 6. O 6, que é o capítulo final. Quando eu fui fazer um vídeo falando sobre esse filme. Aí eu fui procurar os posters pra fazer o cenário do vídeo. Aí eu encontrei o do 2, do 3, do 4, do 5. Eu dei o poster do primeiro. Eu lembro que eu dei o poster do primeiro. Aí um belo dia, eu vi que eu não tinha mais o cartaz. Eu disse, putz, eu não sei onde foi parar esse poster. Aí um belo dia, eu vi uma foto que ele postou no Facebook. E tava lá na parede do quarto dele, o poster do Resident Evil. Lá, colado. Ai, caramba. Aí eu disse, ah, olha o meu poster. Eu não sei parar. Eu sabia que era o meu poster. Eu sabia que era o meu poster por causa de uma falha. Que quando eu tirei a fita que tava na frente da parede, rasgou embaixo um pouquinho. Aí eu sabia que era o meu por causa daquela falha. Nossa. E aí ele devolveu, lógico, né? Não, nem pediu. Eu ia dizer assim, ah, devolve aí que foi por acidente. Não tem nem cara. Não tinha lógica, né? Não tinha lógica fazer isso. Aí, infelizmente, eu fiquei com a coleção incompleta dos cartazes do Resident. Poxa, deixa eu te perguntar. Ainda falando em poster. Você tem algum poster do filme Moonwalker, do Michael Jackson? Ou Matrix? Matrix eu tenho. Moonwalker não. Caramba, isso aí também seria raro pra caramba. Moonwalker eu tenho VHS. Tu tem lá VHS? Tenho, Moonwalker eu tenho VHS da Transvídeo e tenho o anúncio dele numa jornal do vídeo. Que aí, se você considerar um mini poster, né? Que é desse tamanho aqui. Não, claro. Eu tenho, mas poster, poster é mesmo não. De Moonwalker eu não tenho não. Caramba, e é diferente na fita? Não, é a mesma foto. É a mesma coisa, né? É a mesma imagem. É a mesma foto da capa. Caramba, cara. Que maneiro. E Matrix também, né? Quando saiu, tinha poster em tudo que era locador, eu lembro. Não, o Matrix eu tive três posters do Matrix na época. Do primeiro filme? Do primeiro, eu tive três. Um, eu dei pra um cliente da locadora, que ele era fanático pelo filme. O outro eu tenho guardado até hoje. E o terceiro, eu não me recordo o que foi que eu fiz. Eu acho que eu dei pra alguma pessoa também. Porque sempre quando eu pegava a poster repetida, eu falei assim, ó, tu quer e tal? Eu lembro que eu cheguei numa época que eu tinha, acho que uns seis posters iguais do mesmo filme. Eu lembro que eu tinha seis do, como é o nome daquele filme do Johnny Depp, aquele escritor. É o Janela Secreta. Tu tinha esse posto também? É, eu tinha acho que uns cinco, seis posters dessa Janela Secreta. Ela sai dando pra minhas amigas, tudo repetido. Caramba. Aí tem muito colecionador da tua região? Não, colecionador não. Tem aquele pessoal assim que gosta de uma coisa ou outra. Colecionador é difícil. Não é muito difícil. Caramba. Ainda voltando, que eu acho que agora que peguei o fim da viada, a gente tava falando em locadoras aqui, quando o meu microfone começou a dar ruim, né? Ainda bem que nós rebobinamos a live, né? E agora tá pressionando. Agora que você acabou de assistir. Mais um pouquinho. Adentrou essa mensagenzinha. Maravilhoso. É, eu ia te perguntar o seguinte, cada pessoa me diz diferente, né? Mas o que você acha que levou o fim das locadoras, em específico, a locadora onde você trabalhava? Olha, eu acredito que um grande restável foi o surgimento do DVD, mas não do DVD em si, mas o surgimento do Sell True para o DVD. Sell True? Da venda direta. Simultânea. Ao mesmo tempo que ele chegava na locadora, você encontrava numa loja americana da vida. Ah, sim. Encontrava nessas livrarias Saraiva e tal. Mas o preço era caro, né? Não era tanto, não. Não era tanto, não. Não, os preços foram aumentando com o passar do tempo, principalmente com o fim das locadoras. Ah, teve um monopólio, né? Com o fim das locadoras, aí o valor dos DVDs para venda direta aumentaram e muito. Porque VHS era muito caro. Era. VHS era muito caro. Tem algumas edições aqui que eu posso, que eu poderia até dar exemplo, mas eu lembro de cabeça. Tinha filmes que, inclusive, a locadora que eu trabalhava não comprou, então eu pegava, eu fazia o pedido para mim. O filme que eu fiz isso foi aquele Um Domingo Qualquer, do Oliver Stone, com o Al Patino. Esse filme foi 98 reais na época, a VHS dele. Nossa, o salário era cento e pouco na época, né? Salário mínimo, no caso? Mas a venda, nem todos, viu? Nem todos. Eu lembro de filmes que chegavam com pouquíssimo tempo, assim, a diferença mínima, tipo de uma semana. O streaming foi o Tiro de Misericórdia. Foi o Tiro de Misericórdia, né? O streaming foi o Tiro de Misericórdia, mas, assim, o que começou a fazer com que as locadoras fossem perdendo a força foi o Seltru. Com certeza, né? Não foi nem pirataria. É. Não. Não foi a pirataria, não. Eu vou dizer por que não foi a pirataria. Porque, muitas vezes, a questão dos filmes dos piratas, você só encontrava na venda. Não era todo mundo que vendia por aqui. Eram poucas. Tinha poucas barraquinhas e, assim, eram focadas naqueles filmes do momento. Então, tinha muita coisa que ficava restrita à locadora. Tinha muito filme que você só podia assistir se você fosse lá na locadora e alugasse. Com a venda direta, isso aí já foi mudando. Por exemplo, tinha aquelas edições que eram edição exclusiva para locação. Aí, ao mesmo tempo que tinha edição exclusiva para locação, saía o filme para a venda direta. Eu lembro do Cálculo Mortal, que saiu assim. Eu lembro do... Como é o nome? Era mais filme da War, né? Principalmente filme da War, né? Que eu me lembro. Então, como o Celso falou, o tiro de misericórdia mesmo foi o streaming. E esse aí não teve como. Esse aí não deu para competir, não. Porque muita gente dizia, ah, a locadora vai acabar quando surgiu o boom da TV para assinatura. Beleza. Não foi. Tinha uma variedade de programação e tal, tudinho, mas não se comparava de forma alguma a ser de uma locadora. Primeiro porque a programação era muito repetida. Você assistia a um filme de manhã, esse filme passava à tarde e esse filme passava à noite também. E às vezes foi legendado, não era nem dublado. Isso. Também tinha isso. Então, quando surgiu o streaming, aí realmente ficou uma coisa bem complicada. O Celso colocou aqui. Eu concordo. Eu concordo com o que ele falou. Mas eu acredito que faltou a locadora se reinventar. Todas que foram até o fim não diversificaram muito no tipo de negócio. Isso é verdade. Eu concordo. Realmente, eu concordo com o que ele falou. E assim, muitas locadoras ainda tentaram se manter oferecendo outros serviços. Como lan house, sorveteria. Ah, é. Viraram um cyber café. Viraram, exatamente. Viraram locais assim de... Eu conheço algumas pessoas que tentaram ainda ir até onde deu. E chegou um momento que disse, olha, não tem mais condições. Não dá mais. É, é inviável. Não dá pra viver mais assim. É, infelizmente não deu pra competir. E tinha todos os contras também, né? O Luiz aqui, ele colocou o seguinte. Eu já vou até pedir pra você falar sobre disso que o Luiz tá falando. Então, comente brevemente sobre a opção cine-vídeo e TV. Mas antes, deixa eu só dar uma pinceladazinha aqui, Luiz. Que a locadora, ela também tinha essa questão que você mencionou. Você chegar lá, era um terreno baldio pra pegar o filme. O cara ficava muito exposto a golpe, né? É. E isso dificultava bastante, né? E aí, não tem como. Dá até pra mesclar um negócio, né? Tipo uma sorveteria, um espaço lan house. Mas aí, é um dinheiro a mais que não se retroalimenta, né? Esperando pra pensar. A última locadora que tinha aqui na região, alugava filme, é 17 reais. Alugava. Aí, fica inviável também, né? Aí, você para pra pensar, pô, a mensalidade de Netflix é o quê? A Prime é 10 reais. E aí, fica complicado. E, assim, embora o acervo da Netflix, né? É muito limitado. Tu acha muito limitado em termos de filme e sentido? Eu acho muito limitado. A Netflix, ela não se preocupa com a qualidade. Ela quer quantidade. Ela quer quantidade. Então, ela fica colocando uma selva, assim. Coloca umas produções muito fracas. Especialmente os produtos originais. Salva-se algumas coisas. Recentemente, eu vi um filme que eu gostei muito. que é o Apóstolo. Acho um filmaço. Mas, assim, pra cada Apóstolo que surge, surge um filme como Vende-se Esta Casa. Tem... Tem aquelas produções que a Netflix não produziu, mas comprou como aquele Cloverfield Paradox. Não lembro agora como é o título nacional. Sei que é muito ruim. É ruim mesmo. É, muito ruim. Muito ruim. Fala de que é esse daí? É um filme de ficção. Você passa num... De uma... Nem me lembro direito. Sei que é um pessoal que atravessa uma... Uma passagem... Dentro de uma nave que... Eles... Parecem de uma catástrofe. Cara, eu achei o filme tão ruim que eu nem me lembro mais direito do filme. Então, eu acho, assim, que... Tem questão de acervo. Tem fita rebobinando ali. Tem, tem. Tem uma fita de seis horas ali, ó. Já rebobinou. Em termos de acervo, eu acho a Netflix muito limitada. Muito limitada mesmo. O acervo da Amazon, eu vi na casa de um amigo meu, eu vi que tem uma variedade muito maior, mas eles têm um fator contra, que é a navegação. Eu achei a busca no menu da Amazon, eu achei muito ruim. Eu encontrei coisas no... Procurando que não tinha nada a ver. Sabe? Tipo, coloquei lá pra procurar... Procurar, sei lá, atirando para matar. E aí, na busca, apareceu Warlock 2. O Armageddon. Apareceu... É, apareceu Mystery Candyman. Coisas do tipo, assim... Não lembro se o Mystery Candyman tava lá ou se era na Netflix. Mas o Warlock 2 tava na Amazon. Então, eu acho... Eu, particularmente... Eu não sou muito... Eu não sou adepto ao streaming. Não, não curte. Eu não sou. Eu não curto. Eu não gosto. Eu não gosto de assistir nada online. Eu só vejo live. Live e vídeo no YouTube. Ah, tá. Eu fiquei até preocupado. Eu falei assim, pô, caramba... Eu só vejo... Eu só vejo... É, eu só vejo live e vídeo no YouTube. E algumas coisas no Facebook só. Agora, pra eu parar pra ver filme, série online, eu não curto. Não curte, não. É, eu não gosto. É, eu sou... Eu sou aquele cara... Das antigas, meu. Como o pessoal chama. Eu gosto. Eu gosto de pegar, de ter, de ver, sabe? Então, seja... Seja VHS, seja DVD, seja Blu-ray, que eu já adentrei também. Não sou muito fã de Blu-ray, mas adentrei. É, mas... É isso. Eu... Tu acha que tem diferença de imagem? Streaming? Físico? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu assisti o Dício de Matar, que a gente mencionou mais cedo. Eu assisti o Dício de Matar, que tava na Netflix. E eu achei a imagem dele bem inferior à imagem do DVD que eu tenho. Eu achei uma imagem... Eu achei uma imagem muito granulada. E a imagem do DVD não é... É, e a imagem do DVD não é granulada. Mas o seu DVD, ele é uma... Uma remasterização, alguma coisa assim? Remaster? Ou ele é original? É original. Caramba! Ele é original. Ele é daqueles de dupla face. Dual layer, né? Que eles dizem. Uhum. Pô, sensacional. Sensacional. Então, tá explicado. Agora, aqui caindo dentro da pergunta do Luiz, comente aí brevemente sobre a opção cinevídeo e TV. Ah, então. A opção... O que ele quer especificamente é o seguinte. É que... Entre 94, 95, até um pouquinho depois... Não, é 94, 95, é. Por esse período aí, a opção começou a lançar em VHS clássicos da Disney. Só que com um pequeno porém. Eles não tinham os direitos. E aí chegou aos ouvidos da dona Disney e ela meteu um processo na opção. Inclusive, tem um jornal do vídeo falando sobre isso. Acho que eu até postei isso, postei a foto da matéria. Mas, assim, eles chegaram a lançar, inclusive, o Branca de Neve e os Sete Anões. Poxa! Isso aí foi muito ousado, né? Muito ousado. Aí eles lançaram fitas especiais de episódios salteados de Mickey, Pluto, outros do Luna e Tunis também lançaram. E a imagem dessas fitas era uma imagem horrorosa. Parecia que você tinha pego uma fita em EP, feito uma cópia e cópia de cópia. Era uma imagem escura, sabe? Aquela imagem escura. Que lixo! E aí, eu não lembro o que aconteceu depois. Eu sei que rolou esse processo. As fitas foram tiradas de circulação, no caso, do mercado. Mas o que estava na locadora ficou, né? Ninguém foi atrás. E aí rolou essa treta aí com a opção. Só que a opção, ela lançava umas coisas também. Lançou aqueles ritos satânicos de Drácula. Também tinha uma imagem, assim, bem apaga. Aí, assim, não era escura. Era mais apagada a imagem. Mas, e assim, era uma qualidade. A própria o estojo da fita em si, a carcaça dela, a marca, The Level, era uma coisa muito mal. Porque eu não estou com nenhuma aqui, no momento, senão eu mostrava. Eu até tenho, está lá embaixo, mas eu... Se eu tivesse aqui fácil, eu mostrava. Mas eu não tenho nenhuma aqui. E era, assim, se você passasse a unha, saía fácil. Nossa, que ruim. Uma qualidade péssima. Então, era essa aí a opção sim, vídeo, TV. Antes, até que eles tinham uma qualidade mais aceitável, assim. Até o selo das fitas eram mais cuidadosos. Mas, depois, eles parecem que relaxaram e vai do jeito que está mesmo e pronto. E pronto. É, e aí rendeu essa treta aí com a Disney. E não era o Pluto da Deep Web, né? Ele está colocando... O Lúcio está colocando aqui. Olha, com certeza. Com certeza o Morão falou aí. Morão, o pirateiro da época faria gravações melhores que a opção. É verdade. Sem dúvidas. Sem dúvidas. O Celso, eu estava conversando com o Celso. E o Celso, ele também entrou nessa uma vez. Falou assim, olha, Marlon, o De Volta para o Futuro é um filme que foi feito para ser em VHS. Aí eu discordei, assim. Ele me deu alguns exemplos. Ele falou assim, olha, depois você dá uma olhada. Assiste o filme em Blu-ray, na última qualidade agora. E você vai ver que tem muita coisa ali exposta. Muita coisa ali que no VHS você não perceberia. A imagem está muito polida. Acho que foi isso que ele quis dizer. É, não é só ele, não. Como eu falei com o Morão na live da gente lá. O Highlander. O Highlander também. O primeiro Highlander. Ele em HD, ele fica terrível. Fala aí, Tom, para a gente. Separa uns cinco filmes aí que você fala assim. Cara, esses deveriam ser só em VHS. Só em VHS? Ah, é fácil. O Evil Dead. Sério? O Evil Dead. O Evil Dead é um filme que eu acho que ele nasceu para ser assistido em VHS. A atmosfera daquele filme em VHS, a cor da fotografia daquele filme, ele consegue um efeito que no DVD você não vê. Eu assisti aquele filme remasterizado no cinema, em 4K também. Não tem o mesmo efeito. Ficou bom. A remasterização em 4K ficou boa, bonito e tal, tudinho. Mas não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa. Tem um outro filme também. Ah, e um outro detalhe do De Volta para o Futuro. É que esse filme, o formato dele original é o 4x3. É 4x3. O De Volta para o Futuro. Então, quando ele foi lançado tanto em DVD quanto em Blu-ray, transformaram em widescreen. E quando transformou em widescreen, cortou a tela em cima e na parte de baixo. Onde mais se nota isso é quando aparece o DeLorean de frente. A placa não aparece. Ou aparece cortada. E quando você vai ver o VHS, está lá. A placa é inteirinha. Então, tem um outro que é o... Mas como é que eles conseguiram fazer isso sem deformar a imagem, né? Tem isso também. É, eles têm um equipamento... Diferenciado, lógico. Bem mais avançado, né? Para fazer essas coisas. Tem um outro filme também que eu acho que ele nasceu para o VHS também. Que é o... Como é o nome, rapaz? É o Daluque. É o Mensageiro de Satanás. Deixa eu botar aqui para a galera ver. O Mensageiro. Esse filme, ele... Ele é um filme que, para mim, funciona melhor em VHS também. Porque ele... Polido não fica bom. A imagem do DVD é muito boa. Eu não tenho o que discordar. Mas, em compensação, quando você remasteriza algo e deixa a coisa tão limpinha que perde aquela essência que você se acostumou a ver durante tantos anos, é como se fosse um outro filme. É como se você assistisse um outro filme. Perde mesmo, né? Se a Matrix pega bem em mídias mais novas? Cara, o Matrix, eu assisti ele em 4K e os efeitos especiais... deram uma queda, deram uma queda. Deram uma queda? Caramba! Mas por que você acha que é isso? Eu não sei, eu não sei se é quanto mais a nitidez, vamos dizer assim, a nitidez de uma fotografia, quanto mais limpa ela fica, mais defeitos você percebe, porque... Vou dar um exemplo, Coração Valente. Coração Valente, filmão. Coração Valente é um filmaço, indiscutivelmente. O Blu-ray de Coração Valente mostra a galera lá no fundo, lá no fundo nas batalhas, lutando assim. Ah, tá brincando? Sério? Gente, será que a gente acha isso? Enquanto aqui na frente tá rolando a maior batalha, tal, tudinho, no VHS você não via isso. Caramba! Não dá pra esconder. O 4x3 escondia esses detalhes. Aí quando você vai ver o filme numa cópia com a qualidade assim, muito limpa, tem esses defeitos. Caramba! Realmente aqui o pessoal já começou a notar alguns. Passa alguém, um trânsitozinho aqui atrás. Tem, tem, tem um bocado de coisa. Nossa, cara! Muita coisa que eles deixaram desejar. Ou seja, também, a qualidade que a gente tem hoje, com relação à imagem, não deixa desejar também. Nessa questão. Exatamente. Agora, uma coisa que eu sempre acho, assim, surpreendente, em termos de remasterização, são os filmes em preto e branco. Eu acho a remasterização dos filmes em preto e branco espetacular. A remasterização daquele boxe dos monstros da Universal, daquele Blu-ray lá, parece que os filmes foram feitos ontem. A fotografia é aquele boxe monstros clássicos da Universal, do Blu-ray. Nossa, a fotografia de um monstro da Lagoa Negra é uma coisa linda. Linda, sabe? Parece que o filme foi lançado agora. Também fica fácil, né? Eu não sei qual é a tecnologia que eles usavam na época, mas eles captavam com mais quadros. Na hora de você remasterizar isso, fica legal também, né? É. Assim, eu até agora não vi nenhuma, nenhuma restauração em HD de filme em preto e branco que eu tenha dito assim, ah, essa aqui não ficou legal. Até agora eu não vi nenhuma. E tem a coloração também artificial que pega bem, né? Sim. A coloração artificial é muito boa. O Celso está falando aqui o seguinte, sim, também acho filmes com quase 100 anos que parece que foi feito ontem. Isso porque os caras mediam a distância focal, tinha técnica. A cena final do Coração Valente, a espada balançando, bem no fade out, eles invertem a cena... A cena de trás pra frente. Caramba, vocês estão prestando atenção numa parada que estavam passando batida pra mim. Agora, filme do Velho Oeste... O Bruno perguntou aí se eu vi o Quinto Elemento em 4K. Não, não assisti o Quinto Elemento em 4K, não. Aqui passou uma pergunta batida aqui do Celso. Aqui, vou jogar aqui na tela de novo. Agora, filmes de Velho Oeste, esses parece que foram feitos pra assistir em 4K. Eu gosto. Eu acho que pega bem. Eu assisti aqui... Eu acho que o 4K, assim como o 3D, eu acho que eles funcionam mais pra filmes de campo aberto. Por exemplo, eu assisti o Mad Max Estrada da Fúria no cinema de todas as formas possíveis que ele estava disponível. Eu assisti em 2D, assisti em 3D, assisti em película, assisti no IMAX, assisti de todas as formas que ele sentava em cartaz e eu fui ver. Então, quando eu assisti o filme em 3D, eu tinha medo que fosse aquele 3D de nome, sabe? Aquele 3D que só... Um exemplo, eu fui pra uma cabine do filme Warcraft e o 3D do filme, sem brincadeira nenhuma, o 3D do filme era praticamente só a legenda do filme que aparecia assim pra frente. O resto do filme eu não... Eu tava procurando, tá, cadê o 3D do filme? Não tem, tu pagou pra ler. Não, eu não paguei. Aí é que tá. Esse eu não paguei não, eu só fui ver na cabine. Na cabine de imprensa. Ah, boa. Boa. Aí... Eu olho assim, tá, mas cadê o 3D do filme? Sabe? Então, eu acho que pra esses filmes, por exemplo, como o Sals falou, filmes de faroeste, que eles têm muitas filmagens em campo aberto, muitas paisagens desérticas, essas coisas... Eu acho que pra esses filmes, realmente, fica um espetáculo. Você assistir esses filmes em restauração, em 4K, ou em 3D mesmo, eu acho que fica uma coisa belíssima. Eu assisti no cinema, o primeiro filme em 3D que eu assisti, foi o Pesadelo Final, A Morte do Fred. Já começou maneiro, eu não acredito que errou em 3D. Que, na verdade, o 3D era só o final do filme. Chegava uma parte do... É, chegava uma parte do filme que aparecia assim na legenda. Coloque agora o óculos 3D. E era só o final do filme, que era assim. Caramba, isso aí tu pagou, né? É, isso aí foi pago. Bom, o bom deve ser assistir Poltergast. Poltergast é um filme só pra VHS, concorda? Poltergast eu acho que ele funciona melhor em VHS. Interessante. Poltergast eu acho melhor. Tenho. Essa aí, se jogar no DVD, né? Não, eu tenho o DVD dele também, e a imagem é boa, mas assim, VHS... A fita é... É, pede um VHS, né? A galera tá perguntando aqui, ó, vamos lá, vamos começar pelas últimas perguntas. Ó, e ainda falando de 3D. O Celso falou assim, ó, mas o 3D existe, o 3D real, gravado com câmeras 3D. Isso. E o 3D fake, feito digitalmente, tem um site que lista qual filme é qual. Né? Aí o Morandini botou aqui, ó, 3D, na minha opinião, dos anos 90 pra baixo, só. O resto é convertido pra 3D. Registro e VHS botou assim, quais postas vocês mais gostam, Divaldo? Essa aí é... Olha, pra começar, não tem outro, não tem outro pra eu falar, que é o do Drácula, Drácula de Brun Stoker. Durante muitos anos, eu cacei esse posta de cinema, e eu só tinha aquela revista posta que saiu nas bancas no lançamento do filme, que era num tamanho menor que o posta de cinema normal, e a imagem era um pouco mais escura do que o cartaz original. Então eu demorei bastante até que eu consegui encontrar no ano passado um anúncio no Mercado Livre. Todo ano eu ficava caçando lá no Mercado Livre, posta de Drácula e Brun Stoker. Aí eu só encontrava aquelas... Como que chama? Aquelas... reimpressões. Ah, sim. Que também não são de todo ruim, né? Não são de todo ruim, mas eu queria o original. Eu queria o original. Então, no ano passado, eu consegui encontrar um anúncio, inclusive a mulher do anúncio demorou um tempinho pra me responder, eu já tava ficando preocupado. e aí ela me respondeu dizendo assim, olha, eu não sei se tem mais esses posters porque eles estão na minha casa. Aí corre o risco de alguém lá ter feito faxina e jogado fora. Aí eu... Já era melhor não ter sabido disso. Não, não me diga isso não. Aí ela, olha, eu vou no final de semana, ela disse assim, eu vou no final de semana e... te digo. Aí ela foi, eu esperei, esperei, quando foi na segunda-feira, ela respondeu lá e disse, estão aqui. Eu disse, quero. Aí o que aconteceu? É... Não era apenas o cartaz, aquele definitivo, aquele da capa da VHS, que eu acho lindo aquele poster. não apenas por conta do filme, mas eu acho lindo mesmo aquele poster. Aí, pra minha surpresa, não era só ele, não. Era o poster teaser, o primeiro poster teaser, que era só a gota de sangue descendo e o nome assim, é... Cuidado. E o segundo poster teaser, que é aquele branco com aquela... o nome vermelho bem grande e aquele desenho assim, do rosto, como se fosse um... um brasão. Cara, depois de tantos anos, eu consegui os três de uma vez. Nossa, cara, valeu a pena esperar. Ah, valeu demais, cara. Valeu demais. Caraca, esse é o filme que te toca até hoje, né? Não tem como. Valeu demais. E assim, pouco tempo antes, eu tinha conseguido também no Mercado Livre a trilha sonora em LP. Opa, como isso? Eu tenho. Achei um anúncio lá, um cara vendendo, inclusive um cara daqui de Recife, eu nem acreditei quando eu vi que eu só paguei o valor do disco e fui pegar o disco em mãos. Nossa, que maravilha. Quando eu vi o endereço, peraí, isso é de Recife? Eu botei lá, posso pegar em mãos? Ele disse, pode. Oxi. Vou agora. Tá tudo certo. Quando eu peguei o LP, eu não acreditei. Realmente, eu não acreditei. Porque chegou uma época que eu até comecei a duvidar que esse disco tinha saído aqui. Esse LP, eu tava até duvidando. Aí, por uma coincidência cósmica, num desses grupos aí de colecionador de filme de terror, um cara postou a foto da coleção de LPs dele. E no meio dos LPs tava o Drácula. Eu disse, Ah, então diz que existe mesmo. Eu ainda entrei em contato com ele, perguntei se você se desfazer, ele disse que não se desfazia de jeito nenhum e tal. Não, beleza, tranquilo. Aí surgiu, eu procurando assim, já tava até, ah, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu botei. LP, Drácula. Cara, apareceu assim, bem na frente. O preço não tava tão, não tava tão exagerado, agora tá altíssimo os valores. E aí eu disse, Oxi, pra ter uma ideia, eu nem negociei. Nem negociou? Eu nem cheguei e disse, não, deixa eu ver aqui. Cara, eu fui logo imediatamente, assim, pá! É meu! É meu, isso aqui é meu mesmo e pronto. E, porque eu tenho a trilha dele, eu já tinha o CD, eu já tenho o CD, eu tenho a trilha em cassete, tenho o LP, e aí faltava só conseguir os pôsteres, que eu não tinha conseguido ainda. Aí, de item que saiu aqui no Brasil, só tá me faltando agora uma edição em DVD, que é a arte do disco diferente, coisa do colo, sim, a arte do disco diferente, e tá faltando uma edição em VHS da Cine Collection, que a etiqueta da fita aqui é a mesma arte da capa da VHS. Aí só tá faltando isso pra mim agora. Só tá faltando essa. Qualquer filme do Drácula, tu tá querendo? Assim, eu tenho uns que são bem ruins, não? Tipo o Drácula 2000, velho? É, eu tenho o Drácula 2000, eu tenho o Drácula 3000. Nossa, eu tenho o Drácula 3000. Eu tenho um filme aqui que eu acho que é o pior filme de vampiro já feito na história do universo, que é o Nossa! The Three Dead, Terror Imortal. O nome já não é bom. Esse filme, assim, acho que, não só de vampiro, mas acho que tem, assim, grande chance de ter sido o pior filme que eu vi na minha vida. Caraca! Esse deu raiva, depois que tu acabou de assistir. Deu raiva, detalhe, eu tenho ele em VHS, porque esse filme só sai em VHS, e a fita nunca mofou. Eu só achei essa fita uma vez. Até hoje ela nunca mofou. Caraca, é vaso ruim, não quebra. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, se fosse um filme que eu gostasse muito, já tinha mofado umas 10 vezes, eu já tinha, se brincar, eu já tinha perdido. Já tinha perdido, já. Já tinha dado pra alguém aí, por engano. É, também é isso. Então, voltando, que eu me estendi, né, mas assim, outro pôster que eu gosto muito, é o do Soldado Universal. Aquele lá é bonitão, esse aí eu já conheço. Esse é lindão, esse pôster. É icônico, é igual o do Robocop, esse pôster é lindo. Aquele Soldado Universal, eu gosto muito daquele pôster. Tem um pôster que eu tenho aqui, que é um especial, que foi só pra cinema, do Missão Impossível, que ele é gigantesco. E é aquela cena do Ethan Hunt, ele na sala, cheia de lasers. Caramba. Ah, tá, ele tá pendurado, né? Isso. Ele pendurado na sala. Tem esse pôster também, que ele, se você colocar ele aberto, eu acho que dá três pôsteres normais. Se você colocar três pôsteres em cima, ele fica do tamanho. Caramba. Caramba. Tem esse, tem o do True Lies, eu acho bem legal o pôster do True Lies. É aquele com o Arnold e a... Isso, isso. Isso é maneiro, isso é um bom filme. É... É 2000 já esse filme? 94. Oh, nossa. 94. Tem um que eu tenho o pôster, não é o do filme da franquia que eu queria, mas eu acho o pôster muito bonito. É o daquele da... da saga do Mestre dos Brinquedos. Que é o Puppet Master. Ah, não sei o que você tá falando. Eu tenho... Eu tenho o pôster do... A Maldição dos Brinquedos, que é um dos filmes da década de 90, da franquia do Puppet Master. Mas como tem os personagens na capa, aí, pra mim, tá valendo. Assim como o Hellraiser. Eu tenho o pôster do pior filme do Hellraiser, que é o Hellraiser Inferno. Aliás, não é nem o pior. É um dos piores. Eu tenho... Eu tenho esse. Eu queria o dos primeiros, né? Mas eu não consegui. Eu fico assim. Você falou que tudo começou lá em Vamp, lá em 91. Gente, O Beijo do Vampiro, Os Mutantes, Caminho do Coração, tu assistiu também? Eu assisti as duas primeiras semanas e eu gravei O Beijo do Vampiro. E o que tu achou da novela? Achei terrível. A primeira semana... O primeiro capítulo começou muito bom. Aquela parte medieval lá. Aquilo eu achei bem legal. A trilha sonora do Xamã. E aí... E aí depois... Eu achei que ia pegar bem. Ficou cômico. Ficou cômico a novela. Eu desisti. Eu nem vi até o final. E Os Mutantes... A da Record, né? Da Record. Os Mutantes eu vi pouquíssima coisa. Eu lembro que tinha a participação do Lensen Rixen. Acho que ele era um cientista logo nos primeiros capítulos. Mas eu não acompanhei, não. Eu não acompanhei, não. Caramba, essa novela tinha os efeitos bem ruins, né? É. Quem assistiu ela inteira foi meu primo. Meu primo assistiu ela inteira. Nossa. Então eu via... Eu via alguns pedaços quando eu passava pela sala e ele tava vendo. Aí... Aqui foi Febre Nacional. Meu primo, esse que eu tô falando, foi o que filmou aqueles vídeos pra mim. aqueles antigões lá de 2010. Foi ele. Caraca, ele já tá aqui, cara. Trouxe essa ideia aí também. Eu ainda vou tentar convencer ele a participar algum dia pra ele comentar. Vai ser legal. Vai ser legal demais. Então... Olha só, nessa live aqui a gente já tá 55 minutos. Como é que você tá de tempo aí? A hora que você falar aí, a gente começa a encerrar. Ainda tem um pouquinho de bateria. Então tá show. Então tá show. Qualquer coisa você fala aí. É, quando eu ver que realmente tá no limite aqui, eu digo. Tá show. Eu não tenho como botar carregador. Senão, por mim, nem me preocupava com o horário. É... Então, outro pôster que eu gosto muito, esse aí já é mais recente, é o Mad Max, Estrada da Fúria. Puxa. Caramba, hein. Esse aí... É, eu tenho o display dele também. Eu peguei o display, eu tenho o pôster e tenho um mini pôster. Só faltou um cartaz pra eu pegar todos os que saíram dos cinemas. Só faltou um. Que é o que tá só os dois. Um com a furiosa olhando pro lado. Só faltou esse. Mas os demais que saíram, eu peguei todos. Tu tem algum do Steven Seagal? Tenho. Eu tenho o de Força em Alerta. Nossa. Original? Original. Tenho o do Força em Alerta 2. Tenho o do Glimmer Man, Homem das Sombras. É, eu vi você falando na live do Mourão que você gosta desse filme, né? Gosto. Eu gosto desse filme. É engraçado, né? Tenho o do Operação Sol Nascente. Não lembro se eu tenho do Ameaça Subterrânea, mas acho que não. Eu tenho alguns outros meios recentes, né? Aquela fase 2001, 2005, por ali. Eu tenho alguns daquela fase também. Mas os clássicos mesmo eu não tenho, não. Eu queria do Nico Acima da Lei, queria do Fúria Mortal, mas esses eu não... Pois é, o Morandini tá falando aqui, que um dia você deveria mostrar esses postres, né? Faz um vídeo falando só de postres, porque você deve ter postres pra mais de metro aí. É muita coisa que você falou. Você não tem que me achar. Deixa eu tentar mostrar alguns aqui. Eu não sei o que que tá nesse rolo, então vai ser... Vai ser pura... Vai ser pura sorte aqui, né? Ah, vamos que vamos. Vou deixar você aí, ó. Tá brincando. Além do... dos postres em si, tem isso aqui também. Tron? que é aquelas... É o primeiro? É o primeiro. É isso aqui é da época, do lançamento do cinema. Caramba! Sinopse. Tem o do Conan, o Destruidor. Conan, o Bárbaro. Esse aqui é o Destruidor. Ah, o Destruidor. É, tem isso aqui também. Caramba! Tem o do Tubarão Teixe. Caramba! Tem umas camisas bonitas desse tubarão. Isso aqui é um lobby card do Top Gun. Top Gun. Caraca! Você tem muita coisa aí sensacional. Aí, deixa eu ver o que que tá aqui no rolo dos postres. Eu não sei o que tem aqui, então... Vai ser... Vai ser uma sorte mesmo que tem. Então, exclusiva, hein, galera. Primeira mão aqui, hein? Se você não deu like na live... Eu não vou conseguir mostrar... Eu não vou conseguir mostrar tudo, porque... Não tem como... Não tem como... Não tem como... É muito grande. Só se eu me levantasse. Qual é o nome daquele filme do Chuck Norris que ele é um protetor da... Da... Da floresta. Meu Deus do céu, cara. Acho que todo mundo fez filme ruim, né? Não teve um que só fez filme bom. Tem aqui o... Gladiador Imortal. Caramba, isso aí é bonitão, hein? Nossa. Com o Lorenzo Lunes. Até pra desenrolar aqui... É meio complicado. Isso aqui tá de cabeça pra baixo, a maldição de Kerry. Tá bom, a fonte é bonita. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a foto aqui. Peraí. Ah, agora vai. Aqui. Caramba, hein? Maldição de Kerry. Deixa eu ver mais aqui. Tem uns filmes B... Fime B e Z aqui. Traído pelo passado. que é com o Brian Genese. Que fazia uns filmes de ação direto pra vídeo. Aham. Mais aqui. Todo Mundo em Pânico 2. Ah, esse é classicão, né? Ele chega até de votado. Ficava na porta. Ficava. Eu tenho do 1 ao 4. Poxa, é do Todo Mundo em Pânico. Caramba. Até o 4 prestou, né? Não. Até o 3 prestou. Olha, o que eu realmente gosto, assim que eu digo, ah, esse eu gosto mesmo, é o primeiro. Os outros eu vi por... Por pura curiosidade. Mas eu não curti muito. Também teve... Teve a sequência, né? Histeria. Histeria foi meio parecido com o Todo Mundo em Pânico. Experiência 2. Caraca, esse posto tá bonitaço, hein? Eu tenho um dos três. Nossa, esse tá bonitaço. Eu tenho um dos três Experiência. Caramba, a gente tá te dando um trabalhão aí, Givaldo. Nessa live tá mostrando tudo, cara. Top demais. Essa live tá muito maneira, cara. Muito top mesmo. Peraí. Eu tenho... O que eu enrolei de um jeito aqui, cada vez que eu vou puxando, aí vai... Vendo que tá do outro lado. Como eu falei antes, que é mais recente, o Exterminador do Futuro Destino Sombrio. Oxa. Oxe, é lindo. Aqui... Aqui é o... É o do Drácula de... De revista. Porque o desse daqui tá no quadro. O de cinema tá no quadro. Caramba. Aí ele fica na sala. Tu pretende moldurar todos eles? Não. Não tem como. É muito quadro. É muito quadro. Tem muita coisa aqui, cara. Aí esses aqui, eu ainda vou comprar o quadro de acrílico pra colocar. Vai ficar bonito, hein? Que é o poster teaser. Tem muitos outros aí. Tem uns banners ali também. Caramba, cara. Top demais. Vamos ver aqui. O registro de VHS tá perguntando se você tem poster do Darkman. Queria eu, cara. O teu não. Oxa. Queria muito. Não dá pra ter tudo, né? Oxa. Quase tudo tem como. Não dá pra ter tudo, mas quase tudo dá. Agora... É o espaço aqui também não ajuda. Ah, isso aqui é o classicão. A balada do pistoleiro. Ah, claro. Muito tempo na Band, né? Passou muito. Passou muito. Era machinelo. Acho que é Master Sound, né? Master Sound? Eu acho que é Master Sound. Em VHS ele tem uma outra dublagem, eu lembro. Mas acho que a da Band era Master Sound. Era melhor da Band ou do VHS? A da VHS, ela é mais explícita nos diálogos. Tem mais palavrões. A da Band, eles amenizaram. É. A TV é complicada. Epa, complicado. Desenrolar aqui. Tu acha que a dublagem melhorou da gente com relação ao passado? Eu acho que ela piorou. Oh? Sério? Eu acho que ela piorou. Caramba. Para você ter uma ideia, hoje... Cara, está difícil desenrolar os outros ali. Não, nem preciso. Para você ter uma ideia, hoje eu me recuso quase que a ver qualquer lançamento dublado. Sério? Eu só vejo quando não tem outra opção. Assim, quando só está disponível dublado, aí eu assisto. Mas eu vejo um desleixo, acho que a palavra é essa mesmo. Eu vejo um desleixo com a grande maioria dos trabalhos de dublagem atuais, que me incomoda muito. Especialmente na questão de sotaque de personagens. Pronto, o filme é americano e tem personagem que fala russo, tem personagem que fala alemão. E aí ele fala com um sotaque característico. Quando você vai ver na dublagem, não tem. Não tem. Simplesmente ele está falando lá, normal e pronto. Não tem. Um exemplo que eu acho que me incomoda pra caramba é o Pantera Negra. Pantera Negra? O Pantera Negra, a versão dublada dele, que eu vi passando na TV, naquele Capitão América Guerra Civil, na dublagem não tem aquele sotaque do personagem. Eu... Aquilo me incomoda muito. Então eu não... Eu não gosto, realmente. Hoje eu... Eu dispenso. Eu não vejo praticamente nada. Só a luz do final. É. Eu não vejo praticamente nada em... Em dublado. A única coisa que eu vejo dublado, assim, são aqueles filmes que marcaram a infância. Aí não tem como. Esses eu vejo. Esses eu vejo. Mas eu... Eu ainda assim, muita coisa eu... Eu fico variando. Uma vez eu vejo dublado, outra vez eu vejo legendado. Os clássicos que eu estou falando. Os clássicos não. Mas atual... Me agrada não. Assim, nada contra... Nada contra quem gosta. Nada contra os dubladores. Mas eu acho que os estúdios, eu acho que antigamente... O que acontece... O Celso falou aí. O que acontece... Ele botou assim. Bom, eu discordo. O que infelizmente acontece hoje é que existem estúdios B com dubladores que nem tem registro. Ah, mas você está falando aí da Fandub, né? Pronto. Não é nem Fandub, é estúdios profissionais mesmo. Tem isso aí também, que fazem dublagem para filmes. Teve um caso recentemente aí que eu não cheguei a assistir, mas assim, massacraram a dublagem do filme Parasita. Acho que foi para a TV a cabo, não lembro agora. Eu sei que a galera xingou até dizer chega a dublagem desse filme. Eu não vi dublado. E ele falou ali da questão do Príncipe em Nova York, que foi dublado sem sotaque. Exatamente. Mas aí é que está. Quando eu assisti o Príncipe em Nova York, esses filmes que eu estou falando, esses filmes clássicos, eu vi a grande maioria primeiro na TV. Eu só fui ver Legendado depois. Pronto. Olha aí o que ele falou. Especialmente a Netflix. A Netflix tem um trabalho de dublagem horrível. Caramba. Horrível. Às vezes eu estou na casa de conhecidos e eles optam por ver os filmes dublados. Eu digo, cara, por favor, coloca a moda original, que não está dando. Eu saio do filme. Eu fico saindo do filme direto, porque eu fico prestando atenção. Nossa, essa voz. É, essa voz não está, sabe? E assim, além da questão do trabalho de voz em si, eu vejo que sincronia fica falhando muito. Eu fico olhando assim e fica me tirando do filme. Putz, está um negócio errado, sabe? Está incomoda. Eu estou entendendo. Então, o Luiz está falando boa noite a todos. Acho que o Luiz vai sair da live. Ah, eu acho que ele deve ter dormido, então. Ah, também, né? A gente está... Mas não, a gente está em nada. Aqui é infinito. Está tranquilo. Boa noite, meu amigo. Estamos juntos. Um abraço para a galera do Curtindo Filmes é Doidado. No início da live, eu até anotei aqui as considerações finais. Eu não vou acabar essa live aqui sem falar das considerações finais. Estamos juntos. Então, o que o Sassu está dizendo aí, dos estúdios, eu concordo com ele. Porque, justamente, eles são... Eu acredito que eles são mais baratos. Então, a questão do... Volto a bater naquela tecla do quantidade acima da qualidade, isso prejudica. Por exemplo, a mim, no caso, eu não tenho mais interesse em ver nada novo dublado. Por quê? Porque eu tenho visto uma série de trabalhos de dublagem que não estão me agradando. E aí, por causa de certos trabalhos, eu acabo, de uma forma, generalizando. Quando, provavelmente, pode ter, sim, alguns trabalhos de dublagem muito bons. Eu já vi gente comentando, por exemplo, que a dublagem do filme do... Não é o nome? Acho que é o Doutor Sono. Eu já vi galera elogiando muito o trabalho de dublagem desse filme. Eu não vi dublado. Então, assim, é... Eu acho que existem, sim, como ele falou, existem estúdios que ainda fazem trabalho bom. Mas eu acabei criando meio que uma barreira. Eu acabei criando uma barreira. É, eu acabei criando isso por conta dos exemplos negativos que eu conferi. É, aí a gente acaba ficando refém e não arrisca. Realmente. Agora, filme antigo, tu assiste, né? Mas o que dizia das... Eu queria que você falasse um pouquinho das redublagens, no caso. O Poderoso Chefão, ele foi transmitido na televisão com um tipo de dublagem. Quando saiu em DVD, ele saiu com uma dublagem totalmente diferente. Eu não me agradei muito, né? Eu tô falando aqui a minha opinião. Mesmo sabendo que o cast lá de... O elenco de dubladores eram tops. Até porque é um filme clássico. Eu vi que eram tops. Mas, por exemplo, a voz do Al Patino me causou estranheza. Qual é a sua opinião nisso? Exatamente o que você falou. Você deu um exemplo assim, perfeito. Tem um outro exemplo que muita gente fala assim. Ah, bora fazer... Devia fazer remake do De Volta para o Futuro. Acho que foi redublado, né? É. Aí, às vezes, eu digo assim. Olha, pessoal. Rolou a maior polêmica dos fãs quando o filme foi redublado. Imagine se fizer um remake do filme. Não vai dar merda. Igual os caçam fantasmas. É. Para só pra pensar. Se uma redublagem criou a que fez aquele barulho todo... Imagina se anunciar. Vai sair o remake de Volta para o Futuro. Amanhã. Vamos lançar. Imagina. Então, vou cortar o filme. Tem redublagens que ficam melhores. Tem algumas que ficaram melhores. Eu posso citar até o exemplo da dublagem do Scarface. Eu acho a dublagem do Scarface do DVD melhor. Eu acho a dublagem do Scarface do Ricardo Chinetzer. Mas... Como é que eu digo? A Loprada. A da primeira? A primeira versão? Não. A do DVD. A do DVD também. Está bem melhor. A primeira... Eles praticamente não dublaram o personagem. Simplesmente pegaram o dublador para... Como é que chama? Para falar as falas do Tony Montana ainda num quase espanhol. Na primeira dublagem. Então, eu li assim... Tá, mas tá dublado mesmo? A primeira vez que eu assisti, tá dublado mesmo? Eu tava ouvindo mais espanhol do que em português. E eu assisti a redublagem do Scarface por insistência de um amigo meu. Ele disse, cara, assiste essa versão dublada que eu acho que tu vai gostar. E realmente, tá muito boa. Tá muito boa a redublagem. Uma outra redublagem assim que também ficou muito superior, não tem nem comparação, é a do Batman e Robin. A dublagem do cinema aí de VHS. De 97? É, o filme já não é essas coisas, o filme já é ruim. Olha, o filme não é essa coisa não, o filme é ruim. O filme já é ruim. A dublagem que passou no cinema e foi pra VHS também, consegue deixar o filme pior ainda. Nossa, você tá entregado. Em compensação, eu sou um dos poucos que adora a dublagem original de O Mentiroso. De VHS. Ela já não gosta. Ela não gosta, não. Pois é. Nem essa, nem a do Máscara. Pois é. Eu sou um dos poucos que gostam dessa dublagem de O Mentiroso. Por quê? Porque, cara, eu assisti essa VHS dublada. Ah. Umas cem vezes. Tu gravou essa fala? Eu decorei, assim, aquela voz, aquele tom, aquele jeito do dublador. E quando eu fui assistir na Globo, quando ele passou em Pela Quente, aí eu estranhei. Tudo isso é. Beleza. É o dublador oficial do Jim Carrey. É o dublador oficial, mas não me suou, sabe? Eu fiquei assim. Cara, tá faltando alguma coisa. Essas questões, sabe? Eu acho que é questão de como você, como aquela voz na dublagem, como aquela voz te marcou. Tem isso também. Se você viu muito de uma forma, acaba marcando. Acaba marcando. Um outro exemplo é o filme O Atirador. O Atirador com a Sniper? Não, com o Tom Berenger. Isso, a problema. O Atirador. Vou botar aqui. É com o Tom Berenger e o Billy Zane. Olha, só falo também do Chaves. São vozes que ecoam na memória desde a infância, cara. Então, é muito difícil você se acostumar com um novo trabalho de voz para aquelas que você já viu. Ah, consequência, tu vai ter que, no caso, é uma identidade, né? Aqui, o Celso já tinha botado aqui que a gente passou a batida, foi que, ainda sobre o De Volta para o Futuro. Acho que a polêmica da redublagem de De Volta para o Futuro foi que a Universal ignorou a dublagem antiga da Globo, que era da BKS, né? É, da BKS, que é um trabalho espetacular, aquela dublagem. A trilogia em si já é uma obra-prima. Assim, eu vejo os três filmes como um filme só, uma grande obra-prima. E, cara, o trabalho de dublagem daquele filme é mágico. É mágico. O elenco parece que estava em uma... Empolgada, né? É... Estava... É uma outra coisa com o Yu Yu Hakusho. Opa! A gente começou isso no primeiro passado. A dublagem da Manchete é sensacional. Ah, a dublagem que a gente curta não é da Manchete? A do DVD e das outras exibições, não. É uma redublagem. A dublagem da Manchete é sensacional. Traz dubladores da dublagem original mesmo, mas, em compensação, você vê que parece que não fizeram com o mesmo ânimo. Sabe? Tem falas que na primeira dublagem elas têm um tom e na redublagem tem um outro. E eu fiquei... Eu ainda tentei, eu juro, eu tentei assistir com a dublagem nova, mas não consegui. Eu não consegui. Muito incômodo. É, eu realmente... Eu tentei. Eu ainda baixei alguns episódios. Eu comprei ainda o primeiro boxe da Play Art, mas não deu, cara. Não deu. Eu nem tenho mais esse boxe. Eu até cheguei a me desfazer depois. Caramba. Aí fica até difícil falar, porque a gente conversou aqui diversos gêneros, diversos filmes. Fica até difícil perguntar para você qual é o seu gênero de filme, né? Porque você tem tanta coisa. Acho que você, no final das contas, você gosta de história, né? Eu gosto... Eu acho que a definição, assim, para... No geral, eu gosto de cinema. Eu acho que tudo que é cinema, eu tenho um apreço. Mas, assim, como eu falei, meu gênero, assim, que eu tenho um pezinho maior, assim, tipo, opa, esse aqui é o meu do coração, são filmes de ação. Filme de ação e filme de terror. Esses são os que eu mais gosto. Me fala um de ação aí que você conhece as falas. O Atirador. Opa! Esse aí tu conhece todo. O Atirador. Eu gosto muito desse filme. Eu fui ver esse filme no cinema. É... Muito empolgante, cara. Muito empolgante ele. Esse filme é de que ano? 2010? Não, ele é de... 93. Ué? Peraí, qual é o atirador que eu estava vendo aqui, então? Ah, tá. Sniper. É Sniper. O extermínio final. Ah, tá. Tá. Você tá falando do Atirador lá de 93 mesmo. É Billy Zayn. Você falou. Tom Brand e Billy Zayn. Eu gosto muito desse filme. Há um outro filme de ação também que eu gosto pra caramba. Eu até... Acho que tava aqui a... A fita que eu... Eu pedi pra limpar, mas acho que eu desci já. É o... Ah, tá aqui. É o... Nemesis. O ex-terminador de androides. Eita. Porque essa capa é bem escura. É escura, né? Gosto muito desse filme aqui também. Então... É... Eu gosto do... Óbvio, né? Não podia deixar de falar. Ah, o... Chuck Norris. Esse aí é o... Comando Delta? Comando Delta. Comando Delta. Caraca. E você tem da... América Romance Video. América. Cara, América Video. Como eu disse. América Video é a minha distribuidora do coração. Se eu pudesse, eu tinha todos os filmes que a América lançou. Até os que eu não gosto. E a musiquinha da Varig? Ah, cara. Esse aí é o que eu tô contando. Cara, aquela... Aquela vinheta da Varig. Além da música ser muito bonita. Ela é muito marcante. E durante um tempo. Eu... Eu usei ela como toque do meu celular. E essa vinheta. Ela vinha em... Todas as fitas da América. Desse período. E em algumas fitas da FJ Lucas também. Bem aparecia. Essa vinheta da Varig. Eu lembro que no Comando Ultra Force 2 tem. Essa vinheta também. E um belo dia eu tava no ônibus. E o telefone tocou. E começou aquela musiquinha. Da Varig lá. E eu demorei a pegar. Porque eu tava num ônibus lotado. A cadeira que eu tava. Tinha uma pessoa dormindo do lado. E ela meio que... Colocou a bolsa. É... Atravessado. Atravessado. Tava me imprensando no lado. E eu tentando tirar o celular do bolso. Enquanto isso... É... Uma pessoa na frente. Que se virou assim. Como se dissesse. Eu tô conhecendo essa música. Aí eu não sei se ela conhecia a música por conta das fitas. Ou se era por conta da Varig. Alguém que sim, né? Isso eu não tenho como saber. Mas eu olhei assim. Olha, alguém reconheceu. Alguém reconheceu o quê? Alguém reconheceu. O Bruno botando aqui. Diva e Marlon. Podia terminar a live cantando? A vida tá na live. Cara, a minha voz... Vocês estão percebendo. Mas a minha voz já tá começando a ficar meio rouca. Imagina se eu for cantar. Caraca aí. Não dá não, gente. É isso aí. Eu vou deixar pro Givaldo. Givaldo, se ele quiser dar uma cantada, tá tranquilo. O Saldosas Dublagens. Colocou aqui, ó. Givaldo, fala da dublagem do SBT. Do Atirador com o Bilizane. E os posters que você achou no Lisp 2018. Ah, sim. É, falando do Atirador. E ainda naquela questão de dublagens que marcaram. A dublagem do Atirador é um desses casos. Porque quando eu comprei o DVD de banca. Quando saiu na DVD News. Eu fui correndo. Dificilmente eu faço isso. De pegar um DVD, colocar e botar no áudio em português. Dificilmente eu faço isso. E esse eu cheguei, comprei o DVD, coloquei. Já fui direto no dublado. Eu disse, agora eu vou rever com aquela... Porque eu tinha esse filme gravado da Sessão das 10. E era numa fita TDK de péssima qualidade. Chegou um lote de fitas TDK no mercado daqui. Que eram fitas falsas. Eram fitas piratas. Não eram de fábrica mesmo. E aí uma dessas fitas. Eu dei a... A sorte. De gravar o Atirador nela. E essa fita pegou um mofo. Que eu chamo do mofo do pozinho assassino. Esse mofo, ele é praticamente impossível de limpar. Especialmente porque ele... Você pega a fita e aparentemente ela parece que... Tá um mofinho bem de leve. Mas não. O pozinho, ele se espalha pela película e destrói a película inteira da fita. E aí eu perdi... E aí eu perdi... Essa fita do Atirador com a dublagem que eu gostava. E muito tempo depois saiu o filme em DVD. Aí eu comprei o DVD empolgado. Agora vou rever. Aí quando eu coloquei em português, cara... Cara, sabe aquele elenco de dublagem que você assiste? Todos os filmes da Flash está. Sem exceção. Você pega todos os filmes da Flash está dublados. Do período de 99 a 2001. Todos têm o mesmo elenco. Ai, cara. Todos têm o mesmo elenco de dublagem. Todos. Sem exceção. Todos. Aí quando eu peguei que eu dei o play no Atirador, eu disse... Não acredito, cara. É dublado o atirador. Aí eu fiquei com o DVD, que eu gosto do filme, né? E tal. Mas ficou com aquela... Putz, cara. Eu queria a dublagem do... Do SBT. Aí... Surpresa. A Globo anuncia que vai passar no Corujão. O Atirador. Eu disse... Opa! Agora vai. Prema fita. Vou gravar. E nada. Outra dublagem. Nossa. Caralho. Esse cara... O que aconteceu com a dublagem do SBT? Perderam? Acho que ficou pra eles. Velho. Eu não acredito. Então... Então depois de muito tempo... Eu consegui... Uma gravação... Do SBT. Hoje ela tá guardada a 37 chaves. E esse é um dos filmes... Esse é um daqueles filmes que eu... Só vejo hoje... Depois que eu conseguir... Hoje eu só reassisto ele dublado. Caramba! Esse é um dos exemplos. Eu não vou citar aqueles... Eu não vou citar os exemplos clássicos, né? De Volta para o Futuro... É... Duro de Matar... O que mais? É... Os Goonies... Esses aí... Eu acho que todo mundo que viu na época... Na TV... Com... Com a dublagem... Todo mundo acho que só consegue rever esses filmes... Desse jeito. Dublado. Mestres do Universo foi outro caso horroroso. Assim... Quando eu comprei o DVD... Nossa, cara... Tem uma redublagem no DVD... Que parece que chamaram... O pessoal da faxina... Do estúdio de dublagem... Ó... Tu quer fazer uma dublagem? Vem cá... Cara... É um negócio horrível... É um negócio horrível... Horrível... Assim... Quando você lembra... Do Garcia Junior... Dublando... O Rimet... E você pega o DVD... E vai ver aquela redublagem... Misericórdia, cara... É... É um trabalho assim... Que você olha... E não acredito que aprovaram isso... É só para dizer que é dublado... Sabe? É só para dizer... Ah, vai lançar dublado... Só para dizer isso... Nossa, cara... Bota a legenda então, né? É muito ruim... Muito ruim... O pessoal está falando aqui... É que o... Fantasma... Ah, não... Não acredito... Ixi... Ah, não acredito... Está dando ruim no meu microfone de novo... Não acredito... Olha... Eu... Eu acredito... Que... Não precisa reiniciar não... Porque eu acho que eu só vou ficar mais uns... Dez minutos aqui, cara... Dez minutos para ficar maneiro? É... Eu acho que eu vou ficar só mais uns dez minutos... Porque eu estou vendo aqui a barra da bateria... Ela já está... Bem baixa... Então, beleza... Então, tá... Eu vou ficar aqui quietinho então... Sem falar nada... Para não incomodar o pessoal... Não precisa... Eita... Olha o Everson aí, ó... Tamo junto, meu amigo... Bom te ver por aqui, mano... Opa... Caramba... Boa noite... A gente está marcando alguma coisa também... Para ver se consegue arrastar o Everson para a live... Né? Então... É... Como eu falei, né? Tem tudo isso, cara... Tem todos esses fatores... Que tornam um filme dublado antigo... Marcante... Não só pela época... Mas... Também voltando àquilo que eu falei dos itens de colação... Também pelas lembranças da época... Eu lembro de... Na escola... Sabe? Na escola... A gente... O pessoal assistia... Tipo... Tartarugas Ninjas... O... O segundo filme... E aí... Ia falar... É... Ficar falando no intervalo o tempo todo... Calabanga... Sabe? Aquela história toda... É... Só essa... Memória... Sabe? É... Tudo... Tudo tem... Esse... Esse fator a mais... Não é só... Você... Dizer... Ah... Eu tenho... Aqui... Eu tenho o... America Ninja 3 aqui... Cara... Esse foi o primeiro filme que eu vi em VHS... Oh... Sério? Esse aqui foi o primeiro filme que eu vi em VHS... A gente... No dia que chegou o aparelho de vídeo aqui em casa... A gente correu pra locadora... Que era a única locadora que tem aqui... Que era a Aldeia Vídeo... E esse foi o primeiro filme... Locado... Cara... Então... Foi assim que começou a minha... Minha adoração pela... America Video... Minha paixão por essa distribuidora... A partir desse filme aqui... Porque foi com a America Home Video... Não foi com outro... Pois é... O Morandini... A distribuidora do coração dele... É a Warner... Então... É o Batman... É... Tudo que ele falou na... Na live dele... Eu... Coloco... Com a America Video... Praticamente assim... Eu fiquei... Eu fiquei assistindo... E vendo ele falando... Eu... Cara... Como a história tá batendo com a minha... Sabe? Só que no caso... O meu... É... O meu... É a America... Ele... É com a Warner... É sensacional... Essas são coisas que não tem como explicar... Só o colecionismo mesmo... Isso que é demais... America Home Video... Pois é... E é nostálgica... Você tem aí uma prisão chamada Inferno? Da America Home Video também? É... Não... Não tenho não... Esse aí é raro mesmo... É uma prisão chamada Inferno... Não tenho não... E assim... Eu não tenho tantas fitas da América... Como eu gostaria de ter... Eu... Eu gostaria de ter bem mais... Não tenho tantas... É... Eu tenho... Assim... Os American Ninja... Tenho os Comand Delta... Tenho... Braddock... Tenho... Os filmes do... Do Van Damme... Do... Que saíram pela América... Tenho... Guerreiro de Fogo... Amor Pede Carona... E outros mais... Agora que eu não consigo me lembrar... Mas... Tem muita... Tem muita coisa da América... Que eu... Que eu queria... Realmente... Eu queria ter... Mas... Tá difícil de encontrar... E quando aparece... E quando aparece... Às vezes... É... Não tá em... Em estado assim... Muito legal... Especialmente a capa... É... Com certeza... Às vezes não tá em estado muito legal... A fita tá com muita falha... E tal... Na época do Cebo mesmo... Eu cansei de pegar a fita... Que não tava em bom estado... E eu tinha que levar pra... Pra trocar... Eu lembro que eu... O Garras de Tigre... O... Da Top Tape... Eu comprei a fita... E a fita tava gravado... Carnaval... Acho que era Carnaval... 91... Por cima... Começou o filme... Começou o filme... Aí de repente... Começou a transmissão do Carnaval... Aí foi a fita toda... Até o final... Eu disse... Cara... Que raios... Meu Deus... E o pior... É que eu deixei de comprar um outro filme... Que tava lá... Que era um filme com o Julian Sands... O Tennessee Knights... Eu deixei de comprar esse filme... Pra pegar o Garras de Tigre... Aí quando eu fui lá... Cadê a fita do Tennessee Knights? Levaram... Levaram também... Caraca... Levaram a fita do Tennessee Knights... Caraca... Urugu azarado esse... Meu Deus do céu... Fogo... Cara... Tem umas coisas assim... Que eu... Fico olhando... Será pra eu ter... E o pior... Que na ocasião... Eu lembro que dava... Pra eu ter pego as duas... Só que eu fiquei na cara... Eu não sei... Não sei... Eu fiquei na cara... Não... Vou levar o Garras de Tigre... Que eu gosto mais... E... Meu Deus... Terminei não ficando... Terminei não ficando com o filme... Não era o filme... É ver que é isso mesmo... Givaldo... Eu vou... Eu tô sentindo também... Que o meu microfone... Ele vai voltar a chiar... Porque eu já tô começando a ouvir minha voz... No fone... A bateria... Então... Tá... Tá descarregando... Então eu vou fazer o seguinte... Givaldo... Eu acho que é meio difícil... Ninguém te conhece no ramo do colecionismo... Mas fala pra galera aí... Suas redes sociais... Né... Seu Instagram... Facebook... É... Onde a galera pode te achar... Como é que faz? Olha... É... Facebook... Eu... Não tô mais assim... Adicionando... Todo mundo... Eu tô adicionando só assim... Pessoas que eu... Que eu tenho algum... Algum contato que eu sei... Quem são... O meu Instagram... Ele é... Totalmente fechado... Ele é um... Ele é um... Perfil assim... Que eu não posto nada... Sobre mim... Nele... Eu basicamente só posto... Scand... VHS... Vídeo... Trailer... Essas coisas todas... E eu tô pretendendo... A... Muito em breve... Abrir... Esse... Esse meu perfil... Mas não vai ser com foto minha... Nem nada disso não... Eu vou transformar esse meu perfil... Numa página mesmo... Assim de... De coleção... De divulgação... Essa coisa toda... Então assim que eu fizer isso... É... Eu... Eu dou aviso... Tanto pra você... Como pro... Pro Mourão também... E... Se vocês... É... Puderem assim... Falar... Depois... Claro... Aí eu... Eu vou... Eu vou... Eu vou divulgar... E o local assim... Mais fácil de... De entrar em contato comigo... É aqui no YouTube mesmo... No... No canal... Eu leio todos os comentários... Eu respondo assim... A grande maioria... Tem alguns comentários... Que eu leio assim... E digo... Eu fico... Eu fico sem saber... Sabe o que responder... Eu digo... A pessoa falou assim... Tão... É... Direto assim... Sabe... Alguma coisa... É... Que eu... Não vejo necessidade de responder e tal... Assim... Pra... Pra dizer que não é por má vontade... Sim... A pessoa pode pensar assim... Pô... O cara não responde nada... Mas não... Eu respondo perguntas... Assim... As perguntas que as pessoas fazem... Eu vou lá e respondo... E... Também... É... Quando pede... Algum... Filme específico... Pede pra... Pedem muito pra eu postar filmes completos... Pedem muito isso... Aí eu já digo... Olha... Não dá pra postar... Eu não... Não posso postar... O YouTube não... Não vai deixar... E eu corro o risco de perder o canal... Então... O local mais fácil assim... De entrar em contato direto... É aqui pelo... Pelo YouTube mesmo... No... Comentando... Eu vou lá... Respondo tudo... E breve... Breve... Falta pouco... Eu vou... Abrir a página do... Do Instagram... Pra... Visitação pública... E vai ser top demais... E qual o nome do... Do canal? É o... Ivan Kaczynski... Trailers de VHS... E chamadas de TV... Beleza... Eu vou deixar... Emperlinkado aí também... E agora... Vou mandar um recadinho aqui... Eu sou... Péssimo... Pra nome de canal... Não... Ficou top... Aqui... A galera tá curtindo pra caramba... Bruno tá perguntando... Se já vai acabar... Ou... A gente vai ter que acabar... Porque... O celular tá descarregando... Tá descarregando... Cara... Eu não tenho... E o fantasma do microfone... Tá voltando... Eu não tenho onde... Colocar pra carregar aqui... Não... Tranquilo... Eu vou mandar aqui... Vou fazer um jabazinho aqui da galera... É o seguinte... Galera... Canal que fala de VHS... Né... Canal do Mourão... É totalmente voltado pra... VHS ali... Ele fala de filme... Fala de um monte de coisa também... Então... Eu recomendo... Você que tá iniciando... Sua coleção VHS... Quer saber mais um pouquinho... Desse universo... Cai lá no canal do Mourão... Você vai escrever... Canal do Mourão... Você vai cair lá... Direto no canal dele... Beleza... Inclusive o Mourão... Ele tem um grupo de WhatsApp... De leilão... Entendeu? Então é isso... É... Se você quiser... Interessar nesse ramo de colecionismo... Começar pelo VHS... Ali você pega... Fintas muito baratas... Muito em conta, né? O... VHS Plus... Canal VHS Plus... Também fala muito de VHS... De uma maneira diferente... Uma pegada bem diferente... Do Mourão... Já não vai falar de filmes... Mas vai te dar dicas e macios também... Com relação a cuidados... E outras coisas... E outras mais... É o canal do Celso... Vai lá... VHS Plus... Vou deixar aí... Relincado aí também... Fernanda França... O Instagram da Fernanda França... É Fitas VHS Recuperadas... Ela trabalha com fita VHS... Já tem um tempo... E ela recupera material... Se você tem fita VHS na sua casa... Talvez você não queira colecionar... Mas você quer recuperar alguma fita... Lá... Fernanda França... Fitas VHS Recuperada... Lá no Instagram... Já teve aqui também... Que a gente trocau um papo maroto... Né? M Vintage... Instagram... Se você botar M Vintage Cultura... Lá no Instagram... M Vintage Cultura... No canal de cortes... Também... Se você botar M Vintage Cultura... Canal Cortes... Que vai ter todos os cortes da live... A gente está... Ainda não tem todos... Mas a gente vai colocar todos lá... Né? É... Eu acho que não estou esquecendo mais de ninguém... Ah... O DeCoste... DeCosteArte... Instagram também... Lá ele também faz um trabalho muito maneiro... Com base em estágio... Com base... É... Nessa pegada meio anime... Lá muito bacana... Recomendo você seguir ele também... Tá? DeCosteArte... Tamo junto no Instagram... E no Facebook... Tem o Curtindo Filmes Adoidados... Quero mandar um abraço para a galera... Do Curtindo Filmes Adoidados... Onde também... O Givaldo é ADM... Então vai ficar muito maneiro de você saber... Ficar por dentro do ramo dos filmes... E tudo mais... É lá no Curtindo Filmes Adoidados... Aí... É para você que está querendo iniciar a coleção... É para você que tem coleção de alguma coisa... É para você que manja de filme... Para você que só quer entrar no grupo... É lá... Você vai ser muito bem recebido... E... Por falar em filme muito bom... O Givaldo está montando aqui para a gente... Mostrando aqui... DNA... Caçada ao Predador... Tá... Mole ou o que é mais? É... Essa posta é bom... Essa live foi demais... Olha aí Mortal Kombat... A galera aí que está... Cadê? O Wesley aqui... O Wesley aqui... Primeiro filme... Mortal Kombat... É só pedrada aqui, gente... Só pedrada... Esse aí eu tenho posta também... Ah, tenho posta também no Mortal Kombat... Tem... Tá vendo... Essas lives aí o Wesley perde... Tem o posta... Tem uma trilha... Caraca... Caraca... O meu microfone está... Poltergast mesmo... Caramba... Tá maravilhoso... Tá show de bola então, gente... A gente pode finalizar a live? Tá finalizado? Senhoras e senhores... Quero agradecer a todos... Givaldo, muito obrigado... Agora publicamente... Eu... Estou te agradecendo aqui mesmo... Com o microfone Poltergast... Espero que você não repare... Eu vou tentar dar um jeito nesse negócio... Pra mim não tá... Aí... Aí que tá... Pra mim não tá Poltergast... Pois é... Eu acho que vai sair Poltergast... Depois da live gravada... Só vai... Um chiado... Satânico, cara... Tamo junto, galera... Boa noite pra vocês... O Bruno tá falando... Não, continue... Mas não tem como... Já começou o Poltergast... E a bateria tá zerando... O Givaldo vai voltar aqui... Mais vezes... Eu espero... É... A casa tá aberta pra você... E tamo junto, né... E dia 29... Que é a última live do mês... Eu tô preparando uma coisa bem maneira... Um mega zordão... Um mourão... Com a Fernandinha França... E com a Mica... Do canal... Voltando ao passado... Acho que é alguma coisa assim... Muito bom também... Vai rolar uma live bem maneira... Tô querendo jogar quatro pessoas na tela... Vou ver se tem suporte aqui nesse programa... Valeu, galera... Boa noite pra todo mundo... Givaldo, muito obrigado... Então vou agradecer na questão... Eu que agradeço... Assim... Tamo junto... Até breve... Até breve, galera... Tamo junto... Não se esqueça aí de rebobinar a live... Boa noite a todos... Valeu, Givaldo... Valeu... Valeu... Bem das fitas... Elas vão ter maior durabilidade... E irão manter sua qualidade original... Por muito mais tempo... Lembre-se... O próximo a assistir... Pode ser você... Não se esqueça aí... Não se esqueça... E... Não se esqueça... Obrigado.